O puro chucrismo, do puro bagualismo, com eles, Eliandro Luz e Leandro Ramos. Abre a gaita, gaitreiro! Vai! Eu nasci como doce gaitreiro e vivo desse jeito, abraçado na gaita. Se ando triste, me deixa passeiro e nas horas alegres me transforma em taita. Ela fez parte do meu passado, hoje é meu presente, amanhã é meu futuro. Como pode um mero instrumento mostrar sentimento de um modo tão puro? Sou gaitreiro e na força do braço eu empurro o gaita, só na noite sem fim. É que eu sou metade da gaita, e a gaita é metade de mim. É que eu sou metade da gaita, e a gaita é metade de mim. Constitua o meu sonho primeiro, ouvindo os gaitreiros ainda morir. Hoje vivo o sonho realizado, recordo o passado tocando em ti. E os mentores que eu tenho no par, eu trevo agora no meu coração. Sou gaitreiro e na força do braço eu empurro o gaita, só na noite sem fim. É que eu sou metade da gaita, e a gaita é metade de mim. É que eu sou metade da gaita...